Boa noite tio Chico. Oi Juninho. Aqui é o Juninho de Belo Horizonte. Fala lindão. O dono de posto. Eita. É o seguinte, queria saber da sua opinião aí sobre a CFMotos. Você acha que eles vão trazer as motos para o Brasil? Porque a empresa chegou aí com seus quadriciclos e eu só tava querendo saber o que que você acha se ela vai trazer as motos realmente para cá, tem alguns vazamentos aí, alguma coisa assim. Porque aquela 450 lá, motocross, 50 cavalos. Nossa. Ele é moto demais viu. Demais. Apaixonei com aquela moto. Parece que é o ex-diretor de design da Ducati que fez ela. É linda cara. Cheguei a me aprofundar não, mas parece que é. O que que você acha? Você acha que ela vai vir? Juninho, a CFMoto ela não tem culhão para vir para o Brasil. Infelizmente. Os caras eles estão aqui no Brasil com os quadriciclos. Inclusive um patrocinador meu que é a Megamotos revende quadriciclos da CFMoto. E você já pelo quadriciclo você já vê a qualidade da marca. Você já vê a qualidade do produto CFMoto. E é uma pena que a CFMoto ela não tem a culhão coragem de bancar, de como dizem os jovens, tancar o Brasil. O Brasil é intancável para algumas marcas. Então infelizmente não temos aí o interesse da CFMoto de vir de forma própria para o Brasil. E também não vemos nenhum tipo de representante que queira trazer as motos da CFMoto e tancar o Brasil. O Brasil está muito difícil. Juninho, muitas marcas lá de fora que poderiam vir para cá. A Benelli é uma delas que eu torço demais que a Benelli venha para cá. Inclusive já conversei com pessoas que tem condição de trazer essa marca para cá e que já entraram em contato com a Benelli. E a Benelli diz que não tem interesse de vir para o Brasil neste momento. A Benelli é uma das marcas. A CFMoto é uma das marcas também muito interessantes. Essas duas são marcas interessantíssimas para vir para o Brasil, mas infelizmente não temos ainda uma estrutura no Brasil que traga essa confiabilidade. Eu falo estrutura financeira, jurídica, enfim, para que essas marcas venham para cá. Porque o Brasil está intancável. Fala, tio Chico. Boa noite aí, homem. Oi. João Vitor está falando aqui. Oi, João Vitor. Cara, você está sabendo de alguma outra marca aí que pode vir para o Brasil, que tem algumas suspeitas aí? Tem uma galera aí que está comentando, tipo, a Zondes, há dois anos atrás aí, sabe? Se tem alguma previsão, alguma marca nova para vir para cá e tal. Queria. Porque, cara, está difícil hoje, né? Está bem difícil hoje, porque são muito poucas marcas que tem aqui, de contrário dos carros, né? Que, pô, o carro, você vai na rua e você vê. Eu não sei o que é só Volkswagen. Hoje você vai e você consegue ver. Pelo menos aqui na minha cidade, né? São muito maiores outras marcas de carro. O carro, tipo, pode ser até a mesma marca, mas modelo diferente. Mas moto é sempre CG, Broiz, talvez uma Cross ou uma Fade, né? Raramente você vê uma moto diferente disso. Você sabe de alguma coisa aí que pode estar vindo? Ou algum lançamento diferente aí e tal? João, um beijo. Existem especulações aí que a Hero, que é uma marca indiana, que ela pode vir para o Brasil, mas eu não tenho fonte segura para te confirmar isso. Mas o que eu posso dizer é que, nesse momento no Brasil, eu vou falar um pouco de macroeconomia política sem partido, tá? Política partidária sem tomar nenhum tipo de posição partidária. A atualidade hoje no Brasil, a gente está com, hoje, dia 21, né? Eu estou falando isso no dia 22, na madrugada. Mas no dia 21, o Banco Central, ele não baixou a taxa de juros. Continua 13,75%. Isso para conter a inflação. Tem toda uma responsabilidade e não baixar a inflação de qualquer jeito. Mas existem outras questões, que são questões políticas. Existe o embate do governo para que baixe a taxa de juros, para poder girar a economia. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas baixar a taxa de juros, neste momento que a inflação está recuando, mas existe um risco da inflação pipocar, se baixar os juros de forma irresponsável, e esse risco existe. Então, por isso que a taxa de juros está sendo mantida, e algumas nações utilizam esses métodos de manter a taxa de juros alta para poder conter a inflação, e o nosso país é uma nação que utiliza esse artifício. Outras não utilizam, mas eu não vou discutir isso, porque eu não sou especialista. Mas isso trava a economia. Isso faz com que não gire dinheiro. Não tem crédito. O nosso país não tem crédito. As pessoas não têm poder de consumir bens de alto valor, como motos, carros e outros bens, mas de valores altos. Então, isso trava a economia. E pense como uma empresa que está lá fora do nosso país e enxerga o Brasil como um país inviável. Então, por que eu vou abrir uma montadora? Por que eu vou iniciar uma operação num país que não tem crédito? As pessoas não têm dinheiro para comprar veículos. Moto. Por mais que a gente pegue, ah, a moto é barato, mas ninguém tem dinheiro para comprar à vista. Seja uma moto de 20 mil reais da Honda. Tanto que as pessoas hoje estão sendo iludidas para fazer consórcio. A Honda está iludindo as pessoas, Honda e Amarra, iludindo as pessoas, fazendo elas comprarem motos em consórcio, que é a pior forma de adquirir um bem. Porque as pessoas não têm crédito, não têm financiamento com taxa de juros baixa, não têm dinheiro para comprar as motos. Então, elas estão comprando no consórcio. Que é uma modalidade jabuticaba, só que no Brasil tem essa bosta. Então, a empresa que está de fora, ela olha para o país e fala assim, cara, esse não é o momento de investir no Brasil. Por quê? A gente vai gastar dinheiro para a Bajad mesmo. A Bajad está enterrando dinheiro aqui no Brasil. Está vendendo. Mas se ela aumentar um pouco mais a produção, ela não vai vender tanto. Ela está vendendo porque ela tem uma alta demanda e ela não está conseguindo atender a essa alta demanda. Mas vamos supor que ela aumentasse ainda mais a produção e ela atendesse a toda demanda, ela não ia conseguir vender mais do que isso. Por quê? Porque o brasileiro não vai ter tanto brasileiro para comprar uma alta porque a taxa de juros está muito alta. Mesmo que o brasileiro queira comprar, na hora dele passar o crédito, o banco não vai liberar o crédito porque ele não tem dinheiro. Ele não tem lastro para poder pagar esse crédito. E a taxa de juros é altíssima. Então, essa é uma das travas do nosso mercado e que fazem não somente essas. Tem segurança jurídica, tem questões políticas, tem questões econômicas. São várias questões que eu não estou enumerando todas porque nem dá para fazer isso, até porque eu não sou especialista nisso. Mas eu estou falando de uma forma muito superficial e uma empresa lá de fora, ela olha para o Brasil e fala, não é o momento. Não é o momento. Porque o Brasil está no momento instável. Taxa de juros alta, as pessoas sem poder de consumo e outras questões que eu já citei. Não. Eu não estou falando de política partidária, nem estou tomando partido do lado A, nem do lado B, mas eu estou citando um fato. São fatos. Quem duvidar é só olhar ou tapar o sol com a peneira. Então, nenhuma empresa hoje, lá de fora, vai querer botar dinheiro no Brasil. Principalmente empresa de moto.